Música É uma praia no inverno, então por isso a gente está usando bastante xadrez, bastante listra, é uma coisa bem confortável, uma coleção bem cozy, bem quentinha, assim, para o inverno friorento. Música Há todo tipo de mulher, não tem tipo uma faixa etária, assim. Acho que a gente tem clientes que são desde a filha de 15 anos até a avó de 80. Então acho que é uma coisa, uma mulher que quer ficar bonita, charmosa. Música Música A gente não está em uma modelagem tão rodada, é uma coisa mais seca. A gente tem calças mais retas, calças maiores, tipo pantalona, bastante casaquinho, bastante saia, calça, tudo. Música 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 Música